Olá, meu nome é Ana Paula, sou Caixa e hoje eu tô aqui na Favorita porque fiz um processo no meu cabelo, ele ficou quebradíssimo, ele ficou muito ruim e infelizmente tive que cortar. Hoje estou aqui na Favorita porque confio muito no trabalho das meninas e sei que elas vão fazer um trabalho para o meu autoestima voltar ao normal. E aí meninas, o que a gente vai fazer na Ana Paula? Bom, o cabelo dela, eu gosto do loiro, então acho que a gente deveria continuar com ela no loiro, né? Só que como ela não gosta de cabelo curto também, a gente vai ter que bolar alguma coisa que dê uma diferença sem sair do loiro dela e sem cortar muito o cabelo dela, acho que vai ficar bacana assim ainda. É, e também aproveitando que tá falando do loiro, a gente, como ela tem um loiro, o loiro sempre dá uma danificada ali na descoloração, então a gente vai botar uma massa ali, pôr massa no cabelo dela, dar uma hidratada, deixar ela uma loira bem poderosa mesmo. Eu quero arrumar a sobrancelha dela, porque a sobrancelha dela é bem fininha assim, pra dar uma levantadinha, fazer uma maquiagem bem top pra valorizar mais a beleza dela. Ela é muito linda, né? A Ana é uma mulher delicada, vou tratar a unha dela, deixar ela clarinha, né, que ela gosta. Que delicadinha, né? Eu acho que vai ser uma das melhores transformações, é só aguardar porque a surpresa vai ser incrível. Ela vai ficar nervosa. A Ana, partiu trabalhar! Partiu trabalhar, meninas! Esse foi o resultado, eu simplesmente amei esse resultado, tô amando meu cabelo. Confiei nas meninas, sabia que elas iam fazer um ótimo trabalho. Foram super atenciosas comigo, super profissionais. Eu recomendo muito a favorita e simplesmente amei o resultado. Já foram aqui, pessoal. 1 A이다, 8